Oh, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Se ao te conhecer dei pra sonhar Fiz tantos desvairios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornastes nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa o meu Como se nos amamos feito dois pagãos Meus seios ainda estão em tuas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Se na desordem do armário embutido O teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa o meu Como se nos amamos feito dois pagãos Meus seios ainda estão em tuas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Meus seios ainda estão em tuas mãos Meus seios ainda estão em tuas mãos Amém.